Tal suris iluminado O desejo me alucina Faço qualquer coisa pra você ficar Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Do teu jeito apaixonado Dos teus olhos cor de mel O perfume do pecado Que me faz sonhar Chegar até ao céu Teu abraço é meu sossego O teu corpo no calor Teu carinho é meu chamado A felicidade tem o teu sabor Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Faz amor comigo, faz amor comigo Me tira desta solidão Vem matar minha saudade Faz dessa vontade do meu coração Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade Vem matar minha saudade